Olá meus amigos, mais uma matéria para vocês aqui pelo nosso canal JR Sertão Cultura. Lembrando, primeiro eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. Chegando por aqui, não deixe de passar aí nos comentários e falar para a gente de onde você está acompanhando a gente. Eu estou aqui da cidade de Durmentes, no nosso sertão de Pernambuco, é isso mesmo, região nordeste do país. Não precisa nem dizer que vocês já estão vendo a caatinga aí, a mata seca, cinza. Vamos embora, olha, aqui nós trabalhamos com compra e vendas de animais. O nosso forte aqui é o berganês, mas nós temos também o dorpe, enfim, nós temos variedade de raça, até mesmo porque é uma central de venda. Aí os criadores de caprinos e ovinhos colocam na central para vender. E hoje eu quero apresentar para vocês esse lote legal aqui de cabras, é umas boé e outras mistiços de boé, certo? Nós temos aqui também um bode e outro marrãozinho de bode. Esse bode é filho de um bode registrado. Deixa eu mostrar ele aqui para você, olha, bonito todo aí. E vou já, já, deixa eu voltar aqui, voltar aqui e ter outras que ficam aqui para trás, botar elas para aqui para botar para alanhar tudo junto aqui. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você, faça seu comentário de onde você está acompanhando a gente, qual o teu estado, qual o teu município, qual a tua região, qual a tua fazenda, teu sítio, teu plantel, beleza? Aqui é que nem coração de mãe, cabe todo mundo, então chego para cá, vamos conversar, vamos fazer negócio. Se você quiser comprar, tanto faz o caprino como o ovino, viu? Como o ovino, ou seja, tanto faz cabra como a bode carneiro. Falar é logo a linguagem mais simples e popular aqui da nossa região. Se você quiser comprar cabra, bode, carneiro, qualquer de qualquer raça, enfim, nossa mercadoria. Rodrigo, eu quero comprar, não tem um centavo no bolso. Sabe o que que acontece? Nós vamos dividir para você no cartão em 10 vezes centrada. Você para comprar em minha mão aqui, você só precisa ter o cartão de crédito com o limite suficiente para cobrir a sua compra. Aqui nós vamos dividir para você e você vai pagar a bicharia por mês, beleza? Olha, e outra que eu quero falar para você, se você, presta atenção, se você quiser ganhar um berganês baraquinho na rifa, não deixe de participar da nossa rifa, viu? Não deixe de participar. Nós temos aqui todo dia, toda hora, todo mês, todo dia, todo minuto e todo segundo. O resultado é nas quarta-feira às 19 horas e aos sábados do mesmo horário pela Loteria Federal. Beleza? A dezena vai depender do animal. Para você participar, é simples. É só você entrar em contato comigo pelo 87996456741, 87 é o DDD, aí 996456741. Tanto faz você ligar para mim para participar da rifa, como também para comprar o animal. Se você quiser entrar direto no grupo no WhatsApp, lá na central de vendas, é só você ir aí embaixo nos teus comentários, e aí você toca o dedo lá no link e você já cai direto no grupo no WhatsApp, beleza? Obrigado, olha, obrigado pela companhia a gente, não deixe de fazer negócio com a gente. Olha, olha como, olha o bodão aí, tá vendo? Olha, que beleza. Olha, pessoal, eu sei que você vai perguntar, Rodrigo, só vende o pacote? Não, se você quiser comprar o bode, nós vendemos. Se quiser comprar uma cabra, nós vendemos. Se quiser comprar uma marrazinha dessa, nós vendemos. Se quiser comprar um cabrito desse aqui, um marrom de bode, nós vendemos. Beleza, olha aí, passou. Passou, passou, passando. Deixe passando as outras aí, ó. Vamos embora, passa aí, garotada. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, olha aí, olha aí, coisa boa, olha aí. Deixa elas passarem tudinho aí para vocês verem, ó. Olha aí. Muito bom esse rebanho, viu? São uns animais bons de você fazer aí o seu, né? Iniciar seu criatório de cabras boé. Ou então, olha, vai passando, 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 e vai passando. Olha aí o bodinho, ó. Ó o bodinho, olha, olha. Coisa boa. Olha, pessoal, já quero agradecer todo mundo, todos vocês. Olha como é bacana, olha como é bacana, olha. É, esses animais são bons, ó. Vocês estão vendo aquela casinha lá? Esse, deixa eu me explicar para vocês aqui. Aqui tudo é simples, mas a gente está dando uma repaginada. Isso aqui, a gente comprou essa propriedade há pouco tempo, entendeu? Há pouco tempo. Então, a gente, aos poucos, estamos organizando aqui, porque esse terreno aqui ficou para a central de vendas. Vai ser, vai ser não. Está sendo bem utilizada, porque fica próximo da cidade. Daqui, no lugar de embarcar os animais, na feira de caprinos e ovinos, aqui na cidade de Dormentos, dá apenas 8km. Dá aqui para a embarcadeira, isso é 8km, entendeu? Então, aqui é um lugar bom, porque fica bem perto, facilita para a gente fazer o embarque dos animais. Também, muitos caminhões, quando a quantidade é grande, os camaradas vêm buscar aqui mesmo. Então, tudo está aqui no início, mas vocês podem ter certeza que se vocês jogarem dura aí, ajudar a gente aí com a palavra de ânimo, com a oração, com aquele incentivo. E se você não der com o seu incentivo, a gente vai com o nosso mesmo, porque a gente não pode depender dos outros que nem carregam com a partida quebrada, não. A gente tem que ter iniciativa própria. E aqui, o que mais tem é a gente, viu? Aqui é Deus no comando, viu? Deus no comando e a gente somos apenas passageiros. Nós somos apenas... O comandante do barco é Deus. Nós estamos apenas passeando nele aqui, viu? Portanto, pode ter certeza que o barco não vai afundar. Beleza? Vamos lá, então. Olha, então eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima matéria aqui no nosso canal, JR Sertão Cultura. Vamos, sim, ó! Tchau, tchau!